O que é aquilo ali? Ah, não, não, não. Aí mexeu com o meu psicológico. Não, 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 não. Aí mexeu com o meu psicológico, galera. Não, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Não, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Não, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ah, aí mexeu com a minha cabeça. Ah, eu sou obrigado aí. Estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não, não. Eu sou obrigado aí. Acabou a minha gasolina, mas eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou, galera. Ah, me desculpe, mas olha. Não, não, não. Não dá, não dá. Não sou um sonho, né? Pedro Marcos curtiu a live. Ah, e se eu perder a moto? Obrigado, né? Ah, vai dar bom, vai dar bom. Confia. Galera, vai dar bom ou vai dar ruim? O que vocês acham? Valeu, Oscar. Obrigado pelo like. Vamos mirar. Vai dar bom? Tem combustível do lado. Ali, né? Vou lá passar isso primeiro. Verdade. Cara, obrigado, hein? Ué, fera. Vamos lá pegar, galera. Tem combustível ali, ó. Ah, parece que o jogo já está conspirando ao meu favor. Vamos botar a gasolina e vamos meter o pé. Ah, vou ter que dar um salto ali. Muito obrigado. Deixa eu guardar ali dentro. Beleza. Vou mandar a rezinha. Como é que é? Eu venho aqui, vou a milhão e faço a curvinha aqui, tá? Beleza. Ah, sou obrigado a pular, né? Vai dar bom, né? É, vai dar bom. Confia. Só pegar aqui, ó. Dar um drift. Vamos. Chama. Vamos lá, meus queridos. Ai, perdi. Paulo Sérgio Andrade curtiu a live. Ah, não. Nada a ver, nada a ver. Oh, perdi a moto. O que maluca? E o marido dela? Beleza. Beleza. Olha, olha, olha. Olha, olha. Tomou. Anda, anda, anda. Prontinho. Vai vim. Vai vim. Vai vim mesmo. 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 O que que perdeu aqui? Ah, perdeu a mãozinha, né? Ninguém mandou. Sou machado. Ai, ai, ai. Ai, vem. Ai, ai. Me pegaram. Me pegaram de surpresa. Ai. O que que tá? Lobinho. Ai, cacildo, maldana. Morri pro lobo. Morri pro lobo. Morri pro lobo. Mas eu tô morrendo, hein, galera. Não sei o que não vai acontecendo. O mesmo cara pra morrer sou eu. Morri de novo. Não tô conseguindo fugir do lobo, galera. Não tô conseguindo fugir do lobo. Não tô conseguindo fugir do lobo. Eu boto life e morro. O guerreiro curtiu a life. Tá difícil, galera. Faleceu. Sacou. Tá bem essa arma aqui, né? Deus livre. Tem que trocar de arma. Esse já. O guerreiro curtiu a life. Vem no Kengo. Galera, tá no hard. No hard é difícil, hein. Eu tava acostumado a jogar no normal. O hard... O hard é hard. Ele tá acostumado a jogar no time? Ó... E aí... E aí... E aí... E aí...